E aí, viciados, beleza? Aqui quem tá falando é o Mercenar com mais um vídeo aí pra vocês E no vídeo de hoje, irem mostrar os melhores bugzinhos aí do mapa frog Então, caso vocês gostem, no final do vídeo, deixe seu gostei, seu favorito Eu vou deixar vocês aí com a continuação e até o próximo vídeo, fui! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto